Abertura 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 O Salvador Abertura Abertura Cam giant Abertura Abertura E abertura 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 Labertura Fecha os olhos, esquece o tempo, nesta noite sem dormir Arga os braços, acende o beijo, fica dentro do caminho Sei que agora foi a matria, sei que hoje venhamos juntos de manhã Amanhã, de manhã, vamos a cruzar e ficar ao fim Arca de ouro no ar, a chuva querido pode abraçar e prender bem pronto O corpo vencer na cama, no chão, nos mãos, nas leções, a concha do ar Eu vou te abraçar amanhã, de manhã, vamos a cruzar e ficar ao fim Arca de ouro no ar, a chuva querido pode abraçar e prender bem pronto O corpo vencer na cama, no chão, nos mãos, nas leções, a concha do ar Eu vou te abraçar amanhã, de manhã Obrigado.